Vitinho original Esquece Vitinho da PV É o G1 né Mais uma que explodiu Fumando um Dukan que no colégio elas viajam Na XRE eu passo arrastando a placa De polo da Lacoste na cintura uma cromada O volume da plata no pescoço se destaca Quer cola comigo porque só fumo da braba G1 deixa a marca da Glock na tua Vem me botando de 4 na Onda Do Scank que eu fui happens toda Só que eu só piroca forte, até o talo nessa safada Sou uma vêma não sou boba de 4 na treta aguenta essa rua Eu vou fudeu Colchita dessa cachorro Vem me botando de 4 na Onda Do Scami Vem me botando de 4 na Onda Do Scami Eu vou, viu? Vem me botando de 4X Na Onda Do Scami Vem me botando de 4X Rik no bitch, o mais brabo de Recife Mais uma que explodiu Fumando um do canki no colégio elas viajam Nas XRE eu passo arrastando a placa De polo da Lacoste na cintura uma cromada O volume da prata no pescoço se destaca Quer cola comigo porque só fumo da braba G1 deixa a marca da Glock na tua Eu me buguei me botando de 4 na onda dos canki que eu fui excitada Só que eu sou a piroca forte até eu talo nessa safada Sou uma vima, não sou boba de 4 na 30, aguenta essa rua Eu vou fuder Eu vou ouvir o Rik no bitch, o mais brabo de Recife Mais uma que explodiu